Carro Vendez agora aqui na MaxiColin 912, porque eu estou no bairro América, na verdade eu estou na Autos Semi Novos, a mais nova loja da cidade, que chegou com tudo e com ofertas incríveis para quem quer trocar de carro e fazer um grande negócio. Jailson, bom dia. Bom dia, Fabinho, é isso aí. Pensou um carro novo na sua garagem em 2019? Pensou Autos Semi Novos. Vem para cá, porque aqui tem ofertas incríveis. Olha só a primeira, é ter para você, aqui na Autos Semi Novos, este Cruze RT 1.4, este é um turbo bancos em couro, o câmbio automático ano dele é 2017, a FIPE é R$ 80.500, aqui na Autos Semi Novos por apenas R$ 78.500, R$ 78.500, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. Mais uma super oferta, Volkswagen Saveiro Cross, esta é uma 1.6 completa 2014, bancos em couro, rodas de liga leve, por apenas R$ 45.900, só R$ 45.900, é incrível. O preço é bem diferente da concorrência. Vem para Autos Semi Novos, aqui você vai fechar um grande negócio. Mais uma super oferta, Volkswagen Up, este é 1.0, ele é completão, 2015 é o ano de R$ 35.900, por R$ 32.900, R$ 32.900 é R$ 3.000 de desconto. E o melhor, este veículo vai com IPVA pago até o final de 2020, você só vai pagar o IPVA deste veículo aqui no final de 2020, então não perde a oportunidade. Mais uma super oferta, Fox 1.0, este é com ar e direção, 2013 é o ano de R$ 30.900, por R$ 28.900, R$ 28.900 é R$ 2.000 de desconto. E aqui também, vai com IPVA pago até o final de 2020, você só vai mexer no bolso lá no final de 2020, não perde a oportunidade. Agora para fechar as ofertas da Autos Semi Novos, olha só o que nós preparamos para você. Passat e Varet, é um 2.0 Turbo 2014, a FIP é R$ 91.000, aqui na Autos Semi Novos, só R$ 77.900, R$ 77.900 é mais de R$ 13.000 de desconto. E o melhor, este aqui não é veículo de leilão, não tem sinistro, ele tem rodas de liga leve, tem pacos de couro, tem teto solar, tem tudo para você que quer um carro top de linha, Jailson. É isso aí Fabinho, carros tops de linha, é aqui na Autos Semi Novos. Fale com nossos consultores, estoque renovado, preços baixos, melhor negociação, entrada facilitada, vem para a Autos Semi Novos. Quer trocar de carro e procura as melhores ofertas? Então, vem para cá! Autos Semi Novos